Uma velha está queimando Hoje é nosso aniversário Está fazendo hoje o ano que você me disse a Deus Eu não sei se nessa chama ainda reino a esperança Eu só sei que a saudade ainda me queima o coração Teus parabéns agora Que feliz aniversário amor Estás feliz agora Depois que tudo acabou Depois que tudo acabou Todo dia, ao mesmo dia, toda hora, qualquer hora Quanto tempo vou viver sem esquecer o seu amor Sua história mal contada não me sai do pensamento Eu pensei que foi desculpa Teve alguém em meu lugar Teus parabéns agora Que feliz aniversário amor Estás feliz agora Depois que tudo acabou Depois que tudo acabou Tchau, 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 tchau Todo dia, ao mesmo dia, toda hora, qualquer hora Todo dia, ao mesmo dia, toda hora, qualquer hora Quanto tempo vou viver sem esquecer o seu amor Sua história Sua história mal contada não me sai do pensamento Eu pensei que foi desculpa Só teve alguém em meu lugar Só teve alguém em meu lugar Meus parabéns agora Que feliz aniversário amor Estás feliz agora Depois que tudo acabou Depois que tudo acabou Meus parabéns agora Que feliz aniversário amor Tchau, tchau